Música Uma companhia que em 4 anos de vida Eu tenho orgulho de apresentar para todos vocês Uma companhia multibilionária Uma companhia ativa em mais 100 países do mundo E com milhares de afiliados Que compartilham nossos produtos e serviços E principalmente tem todo o reconhecimento Da companhia a nível internacional A World já se tornou uma grande World Uma companhia que hoje está cotada Com as suas ações dentro da Bolsa de Valores Da OTC Marks de Nova York E como foi anunciado no último mês Aqui de agosto O nosso evento de Istambul Agora a World está ingressando também Para a NASA Que é através da Power Clodes E através da World Media Tecnológica Corporação Importante que a sigla da companhia WRMT Nas duas Bolsas de Valores Vocês podem acessar todos os documentos Da companhia Principalmente todos os resultados Do crescimento Das ações da empresa no mercado mundial E principalmente pessoas Que fizeram parte Do momento das Golden Share Como nós já fizemos na semana passada Fizemos a reunião na semana passada Muitas pessoas que estão aqui na sala Que são aí Do início de 2011 Quando a companhia colocou as EPOs É a disposição 7.500 pessoas No mundo adquiriram essas EPOs Aqui dentro da sala nós temos pessoas Que estávamos com expectativa Da abertura da venda Das nossas EPOs Nesse momento E como o presidente anunciou No evento de Istambul Que ele pelos próximos 3 anos Vai pagar os dividendos De 3% Como pagou para todos nós No início lá Os 18 meses Quem participou Do plano de ação Do plano de trabalho Quem comprou as ações Naquele momento Ela vai ter aí agora A rentabilidade Já garantido Pelos próximos 3 anos Isso pelo fato Da empresa estar entrando agora Para a bolsa da Nasdaq Onde é claro Que nós vamos ter Uma melhor valorização Das nossas ações Alcançando aí os números Onde a companhia Falou para todas as pessoas É claro A gente sabe Que isso é um número Que depende da bolsa de valores Chegar a 10 dólares 20 dólares Por isso que agora Estamos indo para a Nasdaq Então por esse motivo É por segurança da companhia O presidente não Vai autorizar As vendas dessas EPOs Nesse momento Até que chegue A um número De valorização Onde todos nós Aí se tornamos Grandes milionários Mas é claro Que aquilo era Um momento especial Quem comprou Essas 7.500 pessoas São as pessoas Que realmente Alcançando essas valorizações Serão as pessoas Mais milionárias Dentro da empresa A nível mundial Eu sou uma dessas pessoas Outras pessoas Estão aqui na sala Desde o início O caso do Fernando Caso de Jason Caso de Marlene João Ricardo Fernando Batagioto Que está aqui Clério Outras pessoas Que não estão aqui Que fazem parte Também da Gondecher Aqui do Brasil Como outras milhares E pessoas a nível mundial Então é um momento histórico Por quê? Porque nós estamos Se transformando Numa verdadeira Operadora de telefonia Assim a companhia Vai dar uma direção Clara Para todos vocês Do que nós vamos Trabalhar Até o ano De 2020 Consecutivamente Com muito foco A Reword Hoje é um operador Móvel virtual Na Rússia E nos Estados Unidos Onde nós temos O nosso próprio chip Nossa própria internet E nosso próprio número De telefone E podendo partir De uma ligação GSM A partir de uma torre Isso vai acontecer Também agora Em outros países Que eu vou passar Para você A companhia Também tem escritório Em Singapura Tem escritório Em Nova York Tem escritório Em Miami Tem escritório Em Londres Tem escritório Em Shenzhen Tem escritório Em Moscou Tem escritório Em Dublin E os próximos Escritórios Que vão ser abertos Que já está aberto Agora Dubai Como vocês viram Já a abertura Da Índia E a companhia Já divulgando No e-mail Para todos vocês Próximo mês De setembro A abertura Do escritório Aqui no Brasil Com a logística Com a assistência técnica Com o equipamento Homologado Pela Anatel Tem o seu escritório Ficamos em primeiro lugar Em 2015 Estamos na final Novamente Temos reconhecimento Da World Finance Entre as 100 maiores Empresas do mundo No setor de tecnologia As nossas usinas Da nossa companhia Sendo falada Pela Forbes A reputação A reputação De todos os líderes E da companhia E da World for People Da fundação Da empresa Sendo falado Na Business for Home E o All Street Journal Anunciando aí O nosso Usinas elétrica No Japão Isso já tinha sido Anunciado em 2014 E agora No ano de 2015 Em outubro de 2015 Vai ter lá O Power Experience O que é o Power Experience? Todas as pessoas Que compraram Os painéis solares Nas usinas do Japão Vão poder participar Da inauguração Da usina do Japão Isso é importante Para você Líder da empresa Isso é importante Para você Que está ouvindo A reunião Pela primeira vez Que a companhia É uma companhia Que ela cumpre Aquilo que ela promete Aos seus alinqueados Isso tudo Devemos agradecer A esse líder Visionário O senhor Fábio Galdi Que ele é o senhor E presidente Da nossa empresa Ele desde 1994 Ele já era O segundo provedor De internet Da Itag E o quinto De toda a Europa Em 97 Ele já tinha Empresa Mecotec Internacional Em Singapura Onde fazia Hardware Para computador Em 2012 Ele inicia A apresentar Ao mercado Os primeiros PCs Com touchscreen Em 2005 Ele desenvolve A primeira Plataforma VoIP De comunicação A varejo E isso tudo No ano De 2012 E 2013 Através da Orge Ele esteve Entre os 10 Melhores presidentes De marketing multinível A nível mundial E agora No ano De 2015 A Orge Está Entre as 6 Maiores Empresas De marketing multinível Do mundo Do mundo Isso é anunciado Pela Business for Women Isso estamos falando De uma companhia De apenas 4 anos De vida Então Para vocês entenderem Em 4 anos De vida Eu saí Do menos zero Dos menos 150 mil reais Que eu devia Para uma Qualidade de vida Inigualável Comprei Uma casa Gigante No litoral Tenho Uma BMW Zero Acabei de comprar Outra Então É assim Que está sendo Minha vida Viajo O mundo Todo Em todos Os eventos Da companhia Então É essa A estrutura E a grande Oportunidade De negócio Que vocês Têm na minha mão Quero saber Se até aqui Todo mundo Ouviu direitinho Quero saber Como está Meu áudio Para eu continuar De 0 a 10 Como está Meu áudio Está todo mundo Me ouvindo Ok Perfeito Muito bom Show de bola Então vamos aqui Continuar Ok Vamos falar Do futuro Da nossa companhia Da nossa missão Que é muito simples Nós levarmos A experiência Que nós adquirimos No setor de Mídia e comunicação Ao longo de 10 anos Que eu trabalho Ao lado do Presidente Fábio Gaudi E fazer uma Próxima geração De pessoas Bem sucedidas Através de uma Oportunidade de negócio Nas vendas direta Sendo a primeira Empresa Telecom No setor De marcha Multinível Então isso é importante Uma telecom Reconhecida Ok Que é o mais importante Não é uma promessa Ela já é uma telecom Nos Estados Unidos Ela já é uma telecom Na Rússia Ela vai ser uma telecom No Brasil Na Itália Em Dubai Na Índia E na Colômbia também Como o presidente Anunciou no evento De Istambul A rede da Colômbia Explodindo Também vai ser na Colômbia Já anunciado por ele O que que a companhia Quer anunciar Para vocês Como ela falou Nós vamos dar Uma direção Bem clara Para todo mundo Falando de comunicação Na área móvel Temos mais de 3 bilhões De equipamentos móveis Hoje no mundo Um mercado De 300 bilhões De dólares Até o ano De 2017 Somos apenas E o mercado Hoje no mundo Porque não podemos Gerenciar e controlar As nossas comunicações Então hoje nós só pagamos Para um número pequeno De telecomunicação E eles faturam Bilhões de dólares E a Lourdes Ela quer mudar isso Ela quer fazer Através do network Através das pessoas Porque o que que nós precisamos? Ter o controle Das nossas comunicações Não é apenas Uma questão De privacidade Da gente É um mercado Tão grande Tão bilionário Que os usuários Eles vão se tornar Importante Nesse mercado Participando Do novo projeto Que a Urd Vem trazendo Para você Que projeto Que é esse? É um projeto Muito simples Você pode construir Hoje a sua rede De comunicação E ganhar Enquanto você Está falando No telefone Você pode ganhar A partir do momento Que você Entrar na Urd O futuro Dessa companhia Para o final De 2015 E o ano De 2016 Aqui no Brasil É a gente ser Um operador Móvel Igual as outras Operadoras Que nós temos E você vai poder Ganhar dinheiro Como os operadores Ganham Eu, vocês Eu já ganho Hoje As pessoas Que já são Franqueado Ganham E quem criar Essa rede Vai criar Algo fantástico O que nós vamos Criar com essa rede? Nós vamos criar Algo fenomenal Algo que ninguém tem Um projeto Inovador Um projeto Que todas as pessoas Querem fazer parte E principalmente Um projeto Onde a empresa Vai dar um sinal Muito forte Para aquelas pessoas De visão A companhia Ela vai dar Um ar lento Para que vocês Coloquem na cabeça De vocês A importância Desse momento Na vida De vocês Com um sinal Muito forte Uma tecnologia Que a Word Que a Word É exclusiva A Word Desenvolveu Para mudar A história Das comunicações Mcell 5G É uma tecnologia Sem fio Patenteada Desenvolvida Pela Word Media Tecnológica Corporação Que permite Que os celulares Selecionem Facilmente A melhor Conexão 3G 4G Wi-Fi LTE E a Word Vai lançar O primeiro celular 5G Do mundo Então meus amigos Hoje eu divulguei Essa foto No meu Facebook E eu pedi Para que as pessoas Leiam O que está escrito O que me motiva A fazer parte Da Word Uma tecnologia Exclusiva Para mudar A história Das comunicações A Mcell 5G Que vai ser A primeira rede 5G do mundo Feita por pessoas É uma tecnologia Sem fio Patenteada Essa palavra Patenteada E desenvolvida Pela Word Media Tecnológica O que vai acontecer Se outras pessoas Virem usar Essa tecnologia No futuro Outras empresas Outras operadoras Eles vão ter que pagar Royards Para a Word Porque o Fábio Que é proprietário Dessa tecnologia Então isso É o que vai mudar O mundo Das telecomunicações O que vai ser Mais importante Para todos nós Temos equipamentos De última geração O que é equipamento De última geração Vocês aí Tem iPhone 6 Vocês tem O Samsung Galaxy 6 Todos vocês Têm esses equipamentos Correto Eu já vou aproveitar Para perguntar Se vocês estão Me ouvindo direitinho E pergunta Qual desses equipamentos Ele é 5G Quero saber De vocês aí Que acabaram de comprar Um iPhone 6 Um Samsung Galaxy 6 Ele é Um equipamento 5G E meu áudio Como é que está aí Está bom Para todo mundo Nenhum deles Nenhum deles É 5G Correto Muito bom Nenhum Muito bom Então veja só A exclusividade Que vocês vão ter Na mão de vocês Que é o mais importante Primeiramente Primeiramente A Word lançou O novo modelo De celular A Word Ela lançou O Space Phone Um celular Lindíssimo Qual é a diferença Desse celular Meu amigo Primeiramente Que olha só Quando a beleza Encontra a tecnologia O primeiro smartphone Com tecnologia MCL 5G O que vai acontecer Você vai ter Como você tem No seu celular De hoje A sua rede Disponível Ali de 4G Ou 3G Só que do lado Esquerdo Do celular Da Word Do Space Phone Você vai ver A conexão 5G Aonde poderemos Se conectar Falar por voz Enviar Enviar mensagem E principalmente O mais importante Esse sinal Vai ser construído Por nós Esse sinal 5G Vai ser construído Pela rede De liderança Da Word Pelos franqueados Pelas pessoas Que duplicam Esse negócio E que leva Essa oportunidade De negócio Para milhares De pessoas No mundo Então quanto mais Pessoas tiveram Essa visão Mais você vai Poder ganhar A MCL 5G O nosso celular Ele é realmente A nova onda Do momento Por que vai ser A nova onda Do momento O Space Phone É o único Smartphone Que usa A nossa tecnologia A MCL 5G Capaz de selecionar Automaticamente A rede certa Para você Combinando todos os sinais Dos dispositivos No momento E um único sinal Pessoal Então você pode ter A 3G 4G Wi-Fi Saiu LTE Só que você vai usar O sinal O sinal O sinal MCL 5G 4 vezes Com mais capacidade Cobertura E velocidade Meus amigos Então preste muita atenção Porque isso é algo gigantesco Que vocês vão ter na mão de vocês E principalmente Esse celular Ele vai vir Com um serviço Que a Word vai disponibilizar Para todos nós Quem tem o WhatsApp aí Quem tem grupo no WhatsApp Todos vocês gostam do WhatsApp Todos vocês gostam dos grupos Que tem no WhatsApp Imagine hoje Você poder fazer um grupo Dentro de um serviço Que a Word vai oferecer Igual o WhatsApp Só que a diferença Que ele vai ser um serviço Que você vai poder fazer um grupo Com diversas pessoas do mundo Em diversos idiomas E o seu chat Vai traduzir Simultaneamente Em todos os idiomas Quero saber Se vocês Que são usuários Do WhatsApp Vai gostar De ter esse serviço Através do próprio Messenger do celular Você vai ter um chat Que você vai traduzir Em diversos idiomas Diretamente Do seu celular A mesma coisa Que você faz No WhatsApp Você vai fazer Diretamente Desse novo celular Do celular Spacephone Então isso realmente Vai revolucionar A Word Está se posicionando No mercado Como uma operadora De telefonia Dentro Do network É Domingos Esse aí É Nós É a Word É nós A rede A liderança Trabalhando Firme Forte Focado E por muita coisa O nosso celular Ainda ele tem Outras coisas Aqui fantásticas Ele tem uma câmera De 13 megapixel Dual flash Com LED Com LED Então ela tem Uma qualidade De imagem Assim que eu posso dizer Em relação aos outros celulares Ela não deixa em nada A desejar Inclusive tem pessoas Que falam que a câmera Da Word É melhor do que Muitos outros celulares Bem eu não gosto Desse tipo de comparativo Eu gosto do celular Da Word Eu gosto da marca Da Word Porque eu ganho dinheiro É o meu negócio É onde eu invisto É onde eu divulgo Eu quero que essa marca Cresça É no network Se eu quisesse Se eu quisesse empresário De uma empresa tradicional De uma marca tradicional Como a Apple Como a Samsung Como a Nokia Eu deveria investir 300, 400 mil reais Para eu ter A revenda deles Aqui na Word Eu tenho Por muito menos É no network A gente compartilha Uplo E isso é muito legal E ainda temos Uma câmera frontal De 5 megapixel E uma bateria De 2.100 mega amperes Que é uma bateria Muito mais duradoura Uma bateria Que a gente pode Garantir ao nosso usuário Uma grande vida Útil do seu equipamento E principalmente Algo que você não vai perder Em 40 minutos Uma hora Duas horas Porque a gente sabe Que smartphone Consome bateria E principalmente Um dos mais finos Um celular Um dos mais finos Ok Mais fino E mais forte 5.95 milímetros E esse é o meu próximo celular Que eu já encomendei Já comprei Todo mundo Que está comprando agora É Até O prazo de entrega Agora diminuiu Aí Está para 20 dias Até No final de agosto Para todo mundo Mas quando você Vai fazer a compra A companhia Te comunica Lá no website Que é 30 dias O prazo de entrega A partir do momento Da compra O que é mais legal É o primeiro celular 64 bits High speed Ultra veloz Então o celular Para fazer leitura É fenomenal E ele é quad core O que é outra coisa interessante Sistema Android 5.0 AMOLED Nós vamos ter esse equipamento Em duas cores Na gold E vamos ter no titânio A gold Ele vai ser dourado E branco E no titânio Ele vai ser alumínio E preto Nosso celular Ele é dual chip Vale lembrar Que é dual chip Um micro E um nano Então ele é um micro chip E um nano chip Ok Ele tem 2 GB de RAM E de memória E 32 GB de armazenamento É um celular Que muitas pessoas Dizem que é top de linha Vocês aí Que conhecem de celular E gostam de celular Esse celular É um top de linha Para você usar E principalmente Pensando como empresário Para você poder lucrar Vender e ganhar dinheiro Com esse equipamento Muito bom Maravilha pessoal Muito bom Está todo mundo ouvindo aí Direitinho Bacana Então meus amigos Vamos dar continuidade aqui Vamos dar continuidade E vamos falar do produto Do Space Station O que é o Space Station? É o primeiro Wireless MCL 5G É o primeiro equipamento O Wireless MCL 5G Que vai fazer o sinal 5G O que nós queremos dizer com isso? Space Station É o sinal que você está esperando A primeira Station Que é a primeira estação Com tecnologia MCL 5G Então quando nós falamos Que é a primeira Meus amigos É a primeira Vai ter outras? Acreditamos que vai ter outras Vai ter de outras empresas? Bem Vai ter que pagar Royals Vai ter que pagar caro Para ter a tecnologia MCL 5G É claro Que o Dr. Fábio Galdi É como eu falei Ele patenteou Tudo isso Então é importante Vocês entenderem Que esse equipamento É o que vai transformar O seu sinal Da DSL Aquele simples sinal De Wi-Fi Seu Aquele simples sinal Da sua internet Num sinal 5G Uma tecnologia Desenvolvida E patenteada Pela Word Isso é importante Para todo mundo O Space Station Ele é projetado Com materiais nobres Como o alumínio Ok O dispositivo Que combina Sinais de 3G 4G Wi-Fi E LTE Num sinal exclusivo Equipado Com Bluetooth Para você ouvir A sua música E conduzir As suas comunicações E principalmente Você tem um slot Para o cartão SD E você tem aí A mini tela De touchscreen Então meus amigos Como vocês podem ver Você vai conectar O Space Station Na sua DSL Você vai poder Rotear Para outros computadores Sua DSL Sem problema nenhum Mas o mais importante É o sinal de 5G Que esse equipamento Vai liberar E você vai Conectar No sinal 5G M-Cell Da Word O primeiro sinal 5G Do mundo Com tecnologia Patenteada Só que esse equipamento Ele é parte De um conjunto De equipamento Que a Word lançou Com design italiano Moderníssimo Agora preste bem atenção Space PC O primeiro PC poderoso Com uma tecnologia Poderosa Um PC Com uma tecnologia Poderosa E o primeiro computador Do network O Space PC É um computador Como outro computador Que você tem Na sua casa Como um notebook Ou como um PC De torre Ele vai fazer As mesmas coisas Então se preparem Que a Word Também Vai trabalhar Na área de computadores Claro que Com design moderno Um outro tipo de torre Com design moderníssimo Belíssimo Que vocês já vão ver Como que vai ficar Mas o que mais Vai chamar atenção É esse aqui Space Print Imagina Você fazer Impressão Sem tinta Imagine hoje Você poder imprimir Sem usar tinta Imagine as empresas As fábricas Os escritórios Que gastam horrores Com cartuchos Imagine hoje Eles saberem Que eles vão poder Imprimir Sem tinta E ainda Com muita diversão Esse conjunto Esse trio todo Você vai poder fazer A sua torre É claro Que vai vender Separadamente Cada um Vai vender O conjunto todo Um conjunto Que ele é todo Em alumínio Uma melhor integração Com design Com modernidade Com bluetooth Para você poder usar E principalmente A parte de cima Aqui ó Do seu Space Station O que vai acontecer Você ainda vai poder Carregar Suporte de multimídia Para o seu Space Phone Você vai poder Carregar a bateria E ainda você vai poder Ouvir uma música Através da sua Estação da Word Meus amigos Eu estou muito feliz Com todas essas Novidades Exclusiva O que me motiva Daqui 40 dias Abertura de escritório No Brasil Vamos acelerar Cadastrar muita gente São Paulo Já começou a cadastrar Toda a região De São Paulo Brasil Liderança Vem pra cima Porque a hora é agora Porque é hoje Aqui no Brasil Meu amigo Daqui alguns dias Com assistência técnica E logística Diretamente da cidade De Campinas Como eu já Anunciei para todos vocês Na cidade de Campinas Assistência técnica Escritório Tudo daqui Top de linha Então meus amigos Vamos acelerar Vamos correr pra cima Porque esse é o grande momento Ainda temos os produtos online Que todos vocês conhecem Do Space Cloud Ok Que é a nossa web móvel Que você pode adicionar Vídeos, fotos, arquivos Documentos Sem ter que sair Da sua aplicação Sem a necessidade De anexos no e-mail Caixa de e-mail Calendários Armazenamento Gerenciador de tarefas E temos também A nossa Belíssima Sala de conferência Que é essa Sala de conferência Que eu estou utilizando Aqui com todos vocês A Word Space Meet Que é uma sala De conferência Com capacidade Para 1.500 pessoas Preste bem atenção Liderança Liderança Vender pra todo mundo Que quer fazer reunião De outras empresas De marcha multinível Oferecer esse produto Pra eles Porque isso te garante O seu ativo mensal Dentro da Word Então eles pagam Pra usar o produto Da Word E você já está Ativo Uma sala de conferência Com capacidade Para fazer uma chamada De áudio e vídeo Até 32 pessoas Ao mesmo tempo Ok Então meus amigos Preste bem atenção Que é uma oportunidade Gigante Aqui no Brasil Como eu já estou Anunciando A empresa se posicionando Aqui no Brasil E agora Para você participar De todo o plano De carreira A Word Ela colocou Uma exclusividade Você já vai entrar Com a franquia De executivo Com super desconto De 1.399 dólares Por 849 dólares Já levando No seu kit Já levando No seu kit O celular Space Phone E o seu Space Station Veja que esse produto Space Station Só ele Vai ter um custo De 900 dólares E por que Que nós já começamos Essa promoção agora Porque esse equipamento Que vai fazer A sua DSL Se transformar Num sinal 5G Onde as pessoas Vão poder pagar Para usar esse sinal Da sua casa Onde você vai ganhar dinheiro Ele vai começar A ser entregue Em dezembro Para toda a rede mundial Em dezembro Só que em dezembro O custo Só desse equipamento Para você fazer Um hotspot Num restaurante Num hotel Numa empresa Num aeroporto Num comércio Numa barraca Numa barraca De pastel Aonde for A pessoa vai pagar 900 dólares Para ela Ter o seu sinal 5G MCL Meus amigos É promoção Até dia 31 de agosto Cada pacote Desse Que você entrar Eu só vou falar Eu só vou falar uma coisa Você vai pagar 849 dólares O pacote Mais 200 dólares A taxa de entrega Então o total Vai ser de 1099 dólares Porque é 849 Mais 49 Mais 200 dólares Então o total Desse pacote Já entregue Na sua casa É de 1099 dólares Você indicando Um pacote Desse A pessoa Você vai ter Um bônus De 80 dólares Na hora Então se você Indicar Uma pessoa Agora Comprou esse pacote Além dele participar Das 10 formas De ganho Ele vai Ter um pacote Exclusivo Com o novo celular Da Word 5G E em dezembro Ele vai começar A construir A primeira Rede Com sinal 5G E ainda você Ganha Mais 64 dólares De binário De binário Na sua equipe menor Ganha 80 dólares De adesão E ganha mais 64 dólares De binário Na sua equipe menor Muito importante Que isso só vai Até o dia 31 de agosto Então corra Porque a partir Do dia 1º De setembro Ele volta Para esse valor Oficial De 1.400 dólares Mais 250 dólares A taxa de entrega Mais a inscrição Então preste atenção Com a promoção E por que Paula Essa promoção Até o dia 31 de agosto Porque a Word Ela quer inaugurar Ela quer inaugurar O seu escritório Aqui no Brasil Em setembro E eu vou Perguntar Para vocês Liderança Nós vamos inaugurar O escritório Da Word Aqui em setembro Ou não Nós vamos Estar com uma Liderança Está qualificada América do Sul Como a companhia Já vem anunciando O mais importante Que você vai ter O objetivo De trabalhar Com esse pacote Direto Até o dia 31 Ok E você ainda Vai ter oportunidade De você comprar O pacote Executivo Lumina O Executivo Lumina Ele vai vir No seu celular No seu Space Lumina Que eu não falei Dele aqui hoje Eu peço desculpas No seu Space Station Você vai receber Todos os produtos Físicos Da Word Na compra Desse pacote Por 2.749 dólares Mais 49 dólares A taxa de inscrição Mais 500 dólares Ok Mais 500 dólares A taxa de entrega E por que é 500 dólares? Porque está entregando Três produtos físicos Para vocês Na sua casa Esse pacote Meu amigo Você tem As ferramentas Completas Para ter sucesso Nesse negócio As pessoas De visão As pessoas Que querem ganhar Mais dinheiro Elas vão adquirir Esse pacote Aqueles empreendedores Empresários As pessoas Que querem ter Uma rede gigante Agora aqui no Brasil E na América do Sul Toda a liderança Vai ter esse pacote Porque você Fazer uma apresentação Falando de uma companhia Que está na Bolsa de Valores Uma companhia Que nunca atrasou Nenhum pagamento De comissão Uma companhia Que vem inovando Na área de tecnologia A primeira Telecom No mercado De marketing Multinível A primeira empresa De telecomunicações No marketing Multinível Uma MVNO Que já é Oficialmente MVNO Nos Estados Unidos Já é Oficialmente MVNO Na Rússia Já está abrindo Agora O escritório Dubai Que também vai ser MVNO Na Índia Também que vai ser MVNO No Brasil Que também vai ser MVNO E na Itália Que também vai ser MVNO Que são Países Chaves E Colômbia Também Que vai ser MVNO Então meus amigos Você pode Fazer agora As coisas Acontecer na sua vida Ou você vai ver Mais uma vez Esse trem Passar Se você ver Esse trem Passar É você que vai Ficar se lamentando Eu Desde quando comecei A ordem Eu não esperei Nada E não esperei Ninguém Eu sempre fiz A minha parte Sempre construí A minha rede Sempre convidei Pessoas E a companhia Sempre prometeu E sempre entregou Tudo aquilo Que nós vendemos Hoje eu sou Um dos líderes Reconhecido Na Business for Home Entre os 200 Cheques mais Bem pagos Do mundo O primeiro brasileiro A ser reconhecido Pela Business for Home Então por isso Eu sou muito feliz Agradeço A minha equipe Aquelas pessoas Que se qualificaram Aquelas pessoas Que trabalharam Aquelas pessoas Que nesses 4 anos Se dedicaram Para que a Orde Chegasse aonde ela chegou Pessoas que cadastraram 100, 200, 300, 400 mil Inclusive Pessoas que cadastraram As 450 mil Pessoas que tem na Orde Muito obrigado Porque a Orde Só alcançou tudo isso Graças a essa rede maravilhosa Que sempre acreditou Que sempre confiou E que agora Mais uma vez Nós vamos fazer junto Aquilo que a Orde Acredita que nós somos capazes Aquilo que o presidente Da companhia Acredita que nós somos capazes Fazer um mega evento De abertura Aqui no Brasil E ele sabe que nós somos capazes De fazer E eu pergunto para vocês Todo mundo aí na sala É capaz de fazer um mega evento De abertura da Orde no Brasil Porque o evento vai ter O escritório vai inaugurar Então é por isso que eu falo Não perde a oportunidade Porque o escritório Inaugura Porque o presidente milionaire Para trazer para inaugurar o escritório Vocês já viram que tem bastante Qualificado na companhia Para fazer a inauguração Do escritório do Brasil Já tem bastante Então meus amigos Quero saber de vocês Se está todo mundo comprometido Para esse grande momento Da Orde aqui no Brasil Para esse momento Futuro da nossa vida De grandiosidade De liderança E principalmente Para você chegar ao momento De mudar a sua vida definitiva Chega de acreditar em empresas Que prometeram Prometeram e não cumpriram Chega de acreditar em empresas Que falaram que até a mesma coisa Que a Orde não tem nada Chega de acreditar nisso Como eu falei Nossa empresa Ela é uma empresa Com tecnologia patenteada Não tenha dúvida Porque isso é anunciado No oficial da companhia No site oficial da companhia E quem quiser usar E utilizar Ilegalmente essa companhia É claro Que a empresa vai processar Quem quiser usar essa tecnologia Ilegalmente Então é importante Para todos vocês Estarem tranquilos Para que vocês Possam trabalhar Cada vez mais De cabeça erguida Mostrando essa companhia E pensando só numa coisa Se qualificar Para um evento do Brasil Como eu falei Todo mundo entendeu O sinal que a Orde Deu para vocês hoje Todo mundo entendeu O recado Todo mundo entendeu Que a Orde Já está no Brasil A Orde A Orde já abriu O escritório do Brasil Já está aberto O escritório do Brasil Só não foi inaugurado Para a rede ainda Ele já está em operação Então meus amigos Como eu falei A Orde está dando Um sinal forte Para mudar a história Das comunicações E mudar a história Do margem multinível mundial Uma empresa De apenas Quatro anos de vida Que já está Na bolsa de valores Ingressando para a NASA Aqui na maior Bolsa de tecnologia Do mundo E agora Oficialmente Abrindo seu escritório No Brasil Com tecnologia Patenteada A MCL 5G Como está aqui Nesse slide Eu quero agradecer A todos Senhores convidados Senhores franqueados Tchau